Quem nunca sonhou com o mundo de paz? Com toda a gente sem má intenção por trás Onde o ser humano vive em harmonia com a natureza Onde a alegria ainda ultrapassa a tristeza Quando acaba a fome, quando acaba a pobreza Quando acorda o homem para uma vida de beleza Será que algum dia, muros humanos e cristãos Esquecem as diferenças e dão as suas mãos Quando na política se ouve a voz do povo Acabando o capitalismo, começando de novo Será que médicos um dia têm coração Sem pensar no dinheiro, quando dão uma injeção Quando acaba a exploração no terceiro mundo Deixando um buraco de sofrimento profundo São essas perguntas que me andam a indignar E que me fazem ter que pensar Se eu tivesse o poder do nosso mundo salvar Começava a correr sem para trás olhar Espalhava um sorriso de paz e muito amor Faria o que é preciso para acabar com essa dor Essa é a propaganda e é só mentira O mundo assim não anda, o mundo assim não gira Uma autêntica lei da selva onde um minam mais forte Numa luta permanente que leva até à morte Uns domina a sorte, outros só têm azar Parece que nem o karma os faz vir a pagar Uns vivem em fortúnio, outros são afortunados Uns vivem em liberdade, outros vivem bem trancados Animais explorados, mortos ou maltratados Outros de sua cria infelizmente separados Quem é que pode parar esta injustiça? Que é certa como o homem na missa Crianças tiradas injustamente de seus pais Essas separações tornam-se fatais Mas que mundo é este que vivemos agora? Uns não têm comida porque outros deitam fora Se eu tivesse o poder de nosso mundo salvar Começava a correr sem para trás olhar Espalhava um sorriso de paz e muito amor Faria o que é preciso para acabar com essa dor Se eu tivesse o poder de nosso mundo salvar Começava a correr sem para trás olhar Espalhava um sorriso de paz e muito amor Faria o que é preciso para acabar com essa dor Se eu tivesse o poder de nosso mundo salvar Começava a correr sem para trás olhar Espalhava um sorriso de paz e muito amor Faria o que é preciso para acabar com essa dor Se eu tivesse o poder de nosso mundo salvar Começava a correr sem para trás olhar Espalhava um sorriso de paz e muito amor Faria o que é preciso para acabar com essa dor Um, 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 um Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma